Se você é uma dessas pessoas que desde pequenininho era curioso e não aceitava assim como resposta, esse recado é pra você. Se você é apaixonado ou apaixonada por descobrir coisas novas, quer ser bem sucedido e estar em constante aprendizado, saiba identificar as oportunidades. Se você é persistente, tem garra, quer ter um futuro brilhante, um raciocínio lógico, saiba que você pode se tornar tudo isso. Se você pensa em ter uma profissão, adora a área da saúde, mas fica na dúvida da escolha, saiba que tem uma que te satisfaz com essas qualidades. Se você quer continuar seus estudos, ser chamado de doutor, ajudar sua família e ajudar outras pessoas, então caminha a biomedicina. Mas o que faz um biomédico? Um biomédico é um profissional que destrincha doenças, identifica e estuda os micro-organismos. É ele quem prepara o terreno para o tratamento das enfermidades ao abastecer médicos com informações nos exames. O biomédico pode ainda ajudar a solucionar crimes, criar vacinas, ajudar na beleza ou mesmo na saúde, seja ela humana ou animal. Na verdade, o mercado de trabalho do biomédico é quase infinito, mas se você acha que tudo isso é caro, esse recado também é para você. Para você se tornar um biomédico é muito mais barato do que você pense melhor, nunca mais vai se preocupar com isso. Agora, onde fazer o curso? Procure uma universidade que te proporcione aprender na prática, com laboratórios equipados e o principal, com laboratório escola. Mas você pode me perguntar, e como aprender na prática se estamos em quarentena? E eu te respondo. Nós, da Inglaterra Industrial, não paramos para que nossos alunos não parassem. Investimento em plataformas digitais e o nosso material em ambiente virtual de aprendizagem mantiveram um aprendizado de qualidade. Se realmente é isso que você quer, ligue para o 959724677 e venha fazer parte da nossa universidade.